Quando eu saio de casa É como se eu dentro de casa Eu venho aqui só de passeio Te dou razão quando você fala Que sou um passarinho Como beija-flor Que saiu do meu ninho Carregando amor Que sou um passarinho Como beija-flor Que saiu do meu ninho Carregando amor Quando eu saio de casa Percebo logo que fica chorando Não fique triste pois não vou tão longe Tu sabes bem que eu estou te amando O meu trabalho é rotineiro É como se eu dentro de casa Eu venho aqui só de passeio Te dou razão quando você fala Que sou um passarinho Como beija-flor Como beija-flor Que saio do meu ninho Carregando amor Carregando amor Que sou um passarinho Como beija-flor Que saio do meu ninho Carregando amor